Integrantes da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fizeram hoje uma mobilização na Concha Acústica de Londrina. O evento discutiu a política e os direitos de crianças e adolescentes. Lívia de Oliveira. Mais de 500 pessoas vieram aqui para o centro da cidade, para a Concha Acústica, participar desse ato público que marca o combate à violência contra crianças e adolescentes, especialmente a violência sexual. Eu vou conversar com a Nancy Kemmer, que é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Por que essa manifestação pública? Essa manifestação pública é o fechamento da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que acontece a cada dois anos. Ela começou sexta-feira, abertura, ontem o dia inteiro de trabalhos, e hoje a gente decidiu fechar com esse ato público em função de que segunda-feira é o Dia Nacional do Enfrentamento à Violência Sexual. Então, esse ato público é justamente para sensibilizar a comunidade de como um todo a fazer a denúncia contra o pior tipo de violência que existe, que é a violência sexual. A gente percebe aqui a participação de muitas crianças, de jovens, estudantes, fazendo apresentações cênicas, apresentações musicais, participando ativamente desse exemplo de luta. O que isso significa? E quantas instituições estão participando? Olha, nós temos assim muitas instituições, eu não quero nominar quantas, mas são muitas, são mais de dez instituições. E esse que é o bonito dessa conferência, que é o diferencial, é realmente o protagonismo, a participação maciça das crianças e dos adolescentes. Eles se prepararam antes da conferência, durante a conferência, e se prepararam para esse ato público. Então, aqui hoje, com cartazes, apresentações artísticas. Então, está sendo um momento muito bonito e, com certeza, marcante na vida dessas crianças que estão participando desse momento em Londrina. Muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira, para o Jornal Darobá.